Fortes ventos sofrerão contra o crente em Deus Trimporais sobrevirão aos amados seus Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudará e forças lhe dará Incerteza surgirão para te abater Mas não prevalecerão mais vitória ter Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudará e forças lhe dará Horas de amargor cruel os remidos têm Mas o guardião fiel socorrer nos vem Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudará e forças lhe dará